Olá pessoal, eu Glosser Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Alpinha Zerumbete Variegata. Não se esqueça, gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Alpinha Zerumbete Variegata Conhecida como gengibre concha, falso cardamomo, alpinha, colônia, louro de baiano, pacu-seroca, coité-açu. É uma herbácea robusta e pode atingir de 2 a 4 metros de altura. Tem sua origem na China, Índia e Japão. É comum ser encontrada no nordeste do Brasil e suas folhas são coreáceas com uma variegação verde-amarelo, considerada planta medicinal. Pode ser cultivada com o sol da manhã ou na sombra. Gosta de solo rico em matéria orgânica e úmidos, sem encharcamento. Produz em florescências belíssimas, encaixa os pendentes de cor rosa perolado. Flores semelhantes a orquídeas Muito rústica, esta planta também é utilizada como flor de corte. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. Aduação no começo da primavera e verão. A poda só de folhas secas ou doentes. Multiplica-se por separação das torceiras com o corte do rizoma e pelo menos 3 gemas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!